É isso aí, estamos de volta, 17 horas e 50 minutos, hoje o Resenha da Metrô Especial Dose Tripla, né? Iniciamos aqui com Marcelinho do Pandeiro, agora a história vai colidir com a do meu amigo Alex Samba que está aqui e os dois foram do Tóquio de Mel e a gente vai contar essa história, então teve Marcelinho do Pandeiro, acabamos de entrevistar o Xande Monteiro e agora vamos finalizar o Resenha de hoje e depois tem entrevista ainda com o Na Função que está aqui na recepção, o grupo Na Função lá de Gravataí. Então vamos finalizar o Resenha com o Alex Samba que tem uma história bonita, tem várias várias coisas que eu quero perguntar para ele e ao mesmo tempo dizer que eu acompanho ele já faz um tempo, como eu conheci ele pessoalmente, ele nem se lembra, mas eu vou falar aqui que eu fui numa reunião. Deixa eu passar o WhatsApp aqui, o WhatsApp da Rajal Metrô é 5180-228-228, 5180-228-228, mas deixa eu passar os nossos parceiros que fazem o Resenha da Metrô acontecer. Estúdio Babu Cabelereiro, aqui na Barão Triunfo, no outro lado da rua aqui da Rajal Metrô, Barão Triunfo, 695, telefone é o 3233-8284, também tem o Planeta Bola, quadro de futebol 7, lá na areia, lá na Avenida AJ Renner, quadro de futebol 7, tá aqui ó, quadro de futebol tá indo lá treinar, os jogadores tão indo lá, o Rodrigo Mendes tava lá hoje de manhã, o Rodrigo Mendes, ex-jogador do Grêmio, tava lá, ex-jogador do Novo Hamburgo, também tava lá. WhatsApp é 8285-7546, 8285-7546, falar com a Ananias. Porto Boteco Alegre, aqui na Avenida Érico Veríssimo, 627, estacionamento no local, toda quinta, sexta e sábado, uma roda de samba, só chegar ali e falar com o China, falar com o Diego, 9767-8076, WhatsApp 9767-8076, é isso aí, vou trocar aqui, senão eu vou sempre errar esse negócio da areia aqui, beleza? WhatsApp da região metrô, 5180-228-228, manda a pergunta pro Alex Samba, que tá aqui na minha frente e primeiramente queria iniciar falando que eu acompanho o Alex, já faz, olha Alex, faz um tempo que eu acompanho tua carreira e em 2005, olha só essa história, 2005, 2006, eu varri os camelôs de Porto Alegre atrás de um CD teu que foi gravado na cervejaria Zenha, que até hoje não saiu, até hoje eu não tenho esse CD, mas eu conheci pessoalmente o Alex Samba numa reunião do PGU, o Cadim tava falando lá, os caras falando lá, aqui o Alex Samba, e eu, onde é que tá o Alex Samba, Alex Samba, e aí, porque é o que eu falo pra todos, como eu sou colecionador, eu só conhecia de CD, mas não sabia quem era. Os artistas. É, não sabia quem era, daí quando eu vi o Alex Samba, eu cheguei em ti, você lembra isso, né? O Alex Samba, e eu, o Alex Samba aqui na minha frente, então eu queria dar boa tarde e agradecer por ter aceito o convite aqui, contar a tua história aqui na Rádio Nova Metrô, o Resenha é um programa onde a gente conta toda a história do artista, eu queria que tu iniciasse contando a tua história. Legal, primeiramente, boa noite, né, toda a galera que curte a Rádio Metrô, todo mundo que tá nos ouvindo, tá nos vendo, que vai tá nos curtindo, né, nossa, essa entrevista legal, esse papo, essa resenha que a gente vai ter aqui. Quero agradecer o convite, né, meu querido irmão Júnior Belo, e também fortalecer um outro detalhe também, que o Júnior também não sabia, na realidade, a gente ouvia falar de Júnior Belo, a gente sabia que era um cara que tava, de alguma forma, movimentando a cena a nível de informações dos grupos, tanto locais quanto nacionais, e a gente achava até, inclusive, que o Júnior Belo não era gaúcho, tem muita gente que falava isso, né. O Maurício falou aqui. Pô, cara, mas quem é esse Júnior Belo e tal, e aí, quando a gente viu o setlist das pessoas que queriam participar daquela reunião naquele momento, né, eu olhei esse Júnior Belo, pô, mas eu pensei, pô, o cara vai vir, sei lá, do Rio, de onde é que o cara vai vir, né, pra essa reunião, e eu, pô, reunião é pica, né, o negócio é sério, tá vindo, tão trazendo até a galera de fora, né, e aí tive o prazer e o privilégio de conhecer o Júnior Belo, né, então a Recíproca também é pra ambos os lados, é um prazer aí a gente conhecer um cara que, que desde que começou a mexer com esse lance do samba, da música, já veio e já nos beneficiando, né, já, tipo, pegando, só no fator de pegar a imagem do artista, postar ali, que às vezes a gente como artista, como cantora, a gente às vezes não presta muita atenção nesse detalhe, né, tem muitas informações nossas que se perdem às vezes, porque a própria banda, o próprio artista não se preocupa em postar aquilo, de repente, né. É, e aí, o Júnior Belo é o cara que tá te cuidando, tá te filmando, ele vai postar, o cara vai postar. Legal, legal, olha, Alex, eu queria saber como é que começou a carreira. Como começou? Me conta desde o início, porque eu acompanhei ali o toque de mel, o sabor de mel, eu quero saber como é que foi o início da carreira. Legal, cara, se contar o início é tempo, é longa a história, mas... É, eu vou fazer um resumo pra gente. Vou fazer um resumo, rápido. Então, assim, ó, só pra galera saber, né, já de antemão, o que que é sabor de mel, o que que é toque de mel, né, o que que é doce mel, que a gente também teve um momento que foi doce mel, e o que que é Alex Samba, só essas, assim, passagens, essas mudanças que houve na minha vida. O Sabor de Mel foi a primeira banda, né, que nasceu na Restinga, nos anos 90, né, inclusive nasceu o Sabor de Mel, e sem pretensão nenhuma na época, assim, de querer ser uma grande banda, até porque quando a gente surgiu em meados de 94, 95 que a gente surgiu na época, a gente não tinha noção do que que era o mercado de música, o que que era, sabe, o que que era o show business, o que que era... a gente não tinha noção disso. A gente era simplesmente uma banda da Restinga que fazia eventos locais, né, tocavamos na União da Tinga na época. Foi o primeiro grupo, Alex. Primeiro grupo, Sabor de Mel. E o que aconteceu? A gente era muito fã de uma banda conhecida da galera, né, inclusive, que já estavam no mercado há algum tempo, e eles, por serem também moleques, né, uma gorizada nova e tal, e tocavam bem, eles entraram no mercado na época e dominaram um espaço que estava aberto ali, para uma banda nova, né. Os caras entraram bem e ficaram, que na época era um grupo que se chama Pagode do Dorinho, e a gente era fã dos caras. Só que, poxa, a gente viu os caras no jornal, na TV e tal, e a gente nem imaginava nunca chegar nesse nível, né. Porque naquela época era difícil tu entrar no mercado, Júnior, era muito difícil. O difícil que eu digo é assim, os donos de casa, o filtro deles para te colocar um grupo a tocar, ele era muito mais, sabe, não tocava assim, tipo, qualquer grupo, sabe, não me entendo mal, mas para entrar, o cara tinha que ser muito bom, era, sabe, a banda tinha que ser, primeiramente já consolidada, porque o mercado na época não abria muito espaço para o samba, né, naquela época, era só para as bandas nacionais, assim, que vinham de fora e tal. E aí, bom, resumindo, a gente começou, saímos da Restinga e viemos tocar num bar na época que era na Riachuelo, no centro da cidade, e começamos a tocar ali e tal. Depois de algum tempo, alguém nos viu tocando, né, uma pessoa nos viu tocando e nos levou para um clube que chamava Floresta Aurora na época. E aí começamos a tocar no Floresta Aurora e aí ali a nossa vida mudou, porque lá no Floresta Aurora colocaram nós tocando, né, o Sabor de Mel, tocando com o Pagode do Dorinho. Caraca, imagina! É, aí a gente se conheceu, poxa, e só que a gente chegou para tocar junto com os caras, os caras já, tipo, assim, na gíria nossa da música, os caras já tinham o status de campeão, os caras já eram consolidados e a gente estava chegando. Só que, claro, como todo guri novo, todo cara novo que está entrando numa situação nova, tu quer estar bem, tu quer te apresentar bem. Então, na época, eu lembro que nós ensaiávamos todos os dias para tocar domingo no Floresta, sabe, então era uma coisa, e aí a gente chegava no dia e fazia um puta show e começamos a chamar a atenção da galera, da mídia, da galera, e, tipo assim, as coisas começaram a acontecer para a gente. E aí, depois de muito tempo, lógico, tocando ali nas domingueiras e tal, surgiu o convite da gente gravar o primeiro disco na época, que a gente também não tinha noção de ser convidado para gravar um disco, mas isso aconteceu. Aí gravamos o primeiro disco, que chamava, tinha o título de Pagode Maneiro, né, que é o disco que tem o Brown, na época, que é uma música que estourou, que era uma música que falava, hoje, as mulheres, só para o pessoal, aí um abraço para o Babu aí, pessoal que está nos vendo aí, galera, todos os cabeleireiros do Brasil aí, para vocês entenderem o que é o Brown. Hoje, o pessoal usa chapinha, né, Júnior? Que é o lance que puxa o cabelo e tal, e deixa o cabelo nos trinques. Mas na época tinha um outro lance que você colocava na tomada, né, colocava na tomada e ele era tipo um modelador, aí colocava no cabelo, ia girando ele e tal, e fazia o lance. Esse aparelho se chamava o Brown. E a gente fez uma música na época, falando disso, né, falando desse Brown, desse adereço, a petricho, sei lá como chamar isso, que deixava o cabelo das mulheres, assim, mais bonito, né. A gente quase apanhou por causa disso, né, da mulherada, porque a gente falava, a gente fez uma sátira disso. E tal, a música explodiu, estourou, nesse mesmo disco também tinha Gata Manhosa, tinha outras músicas. Esse disco, eu estou até hoje atrás. É verdade, e eu não tenho esse disco. Esse disco é uma raridade, esse disco é uma raridade, não existe na internet. Quem está vendo a entrevista e procurar na internet, não tem, porque ninguém achou ainda, mas ele existe. Ele existe. E aí, cara, o que aconteceu? Esse disco nos colocou, assim, numa situação já que a gente não... Assim, o nosso up foi muito rápido, foi muito rápido. Posso te dizer que a gente teve muita sorte, né, de tocar no Floresta Aurora, de tocar justamente com o Pagode do Dorinho, que era uma banda que atraía, assim, a atenção da mídia, e por isso a gente foi visto por alguém, né. Lógico. Lógico, então foi muito positivo isso. E, automaticamente, as portas se abriram, a gente começou a fazer shows já em todo o estado, em todo o interior do estado. Começamos a fazer TV, a gente nunca imaginou fazer o Jornal do Almoço, a gente fez o Jornal do Almoço. Na época, a mídia, nós não tínhamos o que tem hoje, a internet, né. Hoje, meu filho, de 13 anos, ele tem o canal dele no YouTube, a galera... Hoje é um outro momento de informação, né. E na nossa época, nos anos 90, a gente tinha ou a TV, ou o jornal, o jornal impresso que era da cidade, sabe. Os veículos eram mais restritos, assim, né. Não tinha internet. Então, até pra tu aparecer na TV, já tinha que ser consolidado, né. Então, a coisa era diferente. E aí foi. Aí foi indo, sabor de mel, sabor de mel, a coisa foi crescendo, foi indo, foi indo. E aí, de repente, tinha um evento que chamava Sambaçu, né. Na época, que era no Gigantinho, né. Era um evento que acontecia uma vez ao ano. E esse evento, ele concentrava todos os grupos estourados no Brasil inteiro. Era todos. Não tinha, assim, ah, vamos trazer só o Sou Ruiz e o Maroto, só não. Os caras... Virou CD, né. Ele virou CD. Ele virou CD. É, então. O que que aconteceu? Os caras, na época, tinha uma rádio que chamava Rádio Princesa. E era a rádio que era do segmento, na época, né. Tocava, fazia o carnaval e fazia as bandas locais. E as bandas nacionais voltadas pro samba. E os caras, eu não sei como eles conseguiam isso, mas pegavam todo mundo que tava acontecendo naquele momento. Todos. Tem grupo que as pessoas nem lembram mais e tocava, acho que, um grupo que se chama Ginga Pura, na época, acho que a galera nem lembra mais disso. Mas os caras vinham, todo mundo. Então, e o legal disso, Júnior, é que assim, ó, os caras colocaram... Pra tu ter uma ideia, teve uma vez que teve uma ordem assim, ó, que eu lembro, da ordem do show, tocou Negritude Júnior, estouradaço, os caras assim, ó, rebentando. Aí tocou Arte Popular, aí tocou Sabor de Mel, que era a nossa, depois do Negritude, do Arte Popular, depois de nós veio Raça Negra, estouradaço, aí depois veio o Pagode Dorinho e veio só pra contralhar a cara. Meu Deus. Bambucou todo mundo. No Camarim, cara, a gente ficava olhando assim, a gente não acreditava que a gente, onde nós estávamos, a gente ficava assim, sabe, pô, e agora é nós. Ó, depois do cara é vocês, tem que ir lá e resolver, tem que resolver. Então, foram momentos maravilhosos que a gente viveu. Só pra virar a página Samba Sul, de vários que a gente participou, teve um que foi muito importante pra nós e emocionante, porque assim, ó, um mês antes do Samba Sul, a gente foi fazer um show em Caxias, numa casa que chama Incitatus, não sei se existe ainda na casa, e naquela época, os grupos quando faziam um show lá, a gente ia três dias antes, ficava no hotel, né, acho que era um evento de carnaval que nós íamos tocar, então eram duas noites de show. E aí você ia, dois dias antes, ficava no hotel e tal, até o dia do show, do primeiro show, né, então fomos pra lá e eu estava no hotel, eu, mais alguns integrantes do grupo, e teve dois integrantes do grupo que saíram na noite pra tomar uma bebida e tal, e infelizmente eles, um deles tomou um tiro de bala perdida na época e a coisa ficou complicada, porque tipo a gente, cara, isso, pouca gente sabe disso, né, pouca gente sabe disso, é uma história que eu tô abrindo hoje aqui, pouca gente sabe. Então o que aconteceu, a gente viu um momento na nossa vida que eu nunca imaginei viver, porque tipo assim, ó, a gente tinha que falar pra mãe do rapaz que ele tinha tomado um tiro, primeiro eu não acreditei, eu tava dormindo no hotel e os meninos falaram, olha o fulano ali, cara, o Xande tomou um tiro, tiro, sabe, até achei que era uma brincadeira, né, como tiro, né, tomou um tiro e tal, e a gente ficou, poxa, o cara, e a gente tinha um show pra fazer. Então só pra vocês entenderem o que aconteceu, ele aconteceu, esse incidente com ele, nós não tínhamos como cancelar o show, porque nós tínhamos que pegar o dinheiro do show e pagar anestesia, porque ele teve que ser internado, né, e a bala passou o braço dele, perfurou o abdômen e se alojou na espinha. Então foi uma coisa gravíssima. E o irmão dele tocava no grupo também na época. Cara, e como que a gente ia fazer dois shows com o nosso colega daquele jeito, a gente teve que fazer, cara, foi um show mais difícil, assim, da minha vida que a gente fez. Que cidade foi? Foi em Caxias. Caxias. Na época. E a casa lotada, tudo, tudo perfeito. Cara, e um mês depois a gente tinha o Sambaçu, ele não tinha como se, assim, se estabelecer, né, pra aquele show que era, a gente tava esperando o ano todo o Sambaçu, né, a gente tava com o show montado já pra aquilo. Meu Deus do céu, aí foi, foi, foi e tal, ele foi se recuperando, chegou uma semana antes do Sambaçu, ele já tava bem assim e tal, e a gente conseguiu segurar aquela informação sem falar pra ninguém. Cara, chegou a me arrepiar, cara. Cara, quando esse cara subiu no palco do gigantinho, mano, ninguém esperava aquilo, os caras pareciam que iam derrubar o gigantinho, porque nos viram completo com ele ali. Porra, foi lindo, foi maravilhoso. Então, foi um momento, sabe, ímpar na nossa vida, falando de Sambaçu, né, então. E aí, virando a página pro Toque de Mel, né, pra depois, pra dar seguimento, a gente foi a São Paulo em 96, eu lembro que a gente foi pra São Paulo, fazer uma turnê lá em São Paulo, e aí ficamos lá, ao invés de ficar um, duas, uma, duas semanas, acabamos ficando, acho que quase um ano, ó. Ele contou isso aqui, cara. Foi, foi mágico. Foi legal. E o que que aconteceu? A gente, depois de algum tempo lá em São Paulo, tocando em todas as casas, foi maravilhoso, assim. A gente recebeu uma proposta na época da gravadora Raízes, que, que, onde era na Protásio lá, os caras entraram em contato com a gente que queriam gravar um nosso, um CD nosso. E aí fizeram uma proposta pra gente, pra gente voltar a Porto Alegre, gravar um CD e dar seguimento da carreira. Eles iriam bancar toda, toda a estrutura. A gente aceitou e tal, né, voltamos a Porto Alegre. Mas, quando você vai fazer a gravação de um CD, né, tem que entrar na Marcas e Patentes e fazer a busca do nome e tal, pra poder fazer os registros todos corretos. E o que aconteceu? Nessa busca da Marcas e Patentes, tinha um nome Sabor de Mel já registrado. E esse nome, foram buscar e estar um grupo lá da Bahia, na época, que tava em atividade e tinha o registro antes da gente. E aí a gente teve que trocar o nome pra Toque de Mel. E aí, tal, aí começou. Aí veio a história com o Lelê junto e a gente continuou tocando, fazendo sucesso e tal. Gravamos aí o Trilegal, aí na época também, né. Daquele CD do Toque de Mel, estourou, só pra eu finalizar, estourou, mexe, mexe e jeito de feiticeira ou estourou mais alguma? Sonho lindo? É, na realidade, daquele CD ali, a gente tinha o Menina Dengosa ali, agora, é... que é a música até do Lelê, do Fofo. Tinha o Mexe-Mexe, tinha o Injusta também, que estourou bastante também. E Reconciliação? Exatamente, Reconciliação. Eu chamei de Menina Dengosa. Música também do Lelê e do Fofo, né. Assim, a nível de povo, da grande massa, né, foi Reconciliação, Toa Perigo, também tocou muito. Ah, verdade. Toa Perigo, o Mexe-Mexe e o Injusta. Exatamente foram as que a gente tocou no Trilegal, né. A gente, na época, até fez uma votação entre a galera, assim, as músicas que mais gostavam, né, e a gente colocou aquilo que a galera curtia na época. E aí foi que explodiu, né. Tá, aí eu comecei a pegar já, porque ali eu tava com 10 anos, 9 anos de idade, eu não entendi. O Toque de Mel até o Trilegal, 2000 isso, e depois em 2003 o Alex Samba já tava no pagode da banca. Me explica isso aí, como é que foi? Cara, o que que aconteceu? Na realidade, em 2001, acho que foi onde eu gravei o último disco com o Toque de Mel, né, antes de sair do grupo. Houve uma divergência, assim, entre os cabeças da banda do Toque de Mel na época, né, a gente, os donos, houve uma divergência, assim, interna. E nessa divergência aí, eu achei por bem na época parar até de cantar, não queria mais tocar, não queria mais música. Eu achei que tinha vivido tudo que tinha pra viver na música, tinha adquirido tudo na minha cabeça, eu pensava isso, né. Poxa, pô, o cara, pô, eu sou um cara nascido e criado dentro da comunidade humilde, dentro da favela. De repente, tira um cara, assim, com 18, 20 anos pra eu tocar pra 50, 100 mil pessoas. O cara viaja o Brasil todo. Deu, não tem mais nada pra mim, né, cara, não vou dar. Então, o que que eu pensei? Tipo, pô... Tem que estar bem centrado, assim, não enlouquece. Sim, é. Aqui é o meu limite, acho que... E eu sempre fui um cara assim, tranquilo, e sempre paguei pra não me incomodar. Então, quando pintou uma picuinha, uma situação, assim, eu... Ah, sabe uma coisa? Eu vou pra casa, não quero mais isso pra mim. Só que o que que aconteceu? Quando eu decidi sair do grupo, que eu não queria mais, tipo assim, 80% do grupo falou pra mim, olha, cara, se tu sair do grupo, a gente vai sair contigo, onde tu for, a gente vai contigo. E eu acabei tendo uma responsabilidade nas minhas costas, que eu não podia deixar os caras. E aí, a gente também, naquele momento, também pintou uma situação assim, ó. E agora, o que que a gente vai fazer? Se a maioria do grupo tá aqui com a gente, né? Como é que a gente não vai usar o toque de mel? Aí que surgiu a situação do Doce Mel, que foi uma pequena passagem que a gente teve. E nesse momento do Doce Mel, que foi 2001, que a gente continuou com praticamente toda a banda, né? Só tinha dois ou três que não eram. Pintou o Clayton, que jogava no Inter na época, jogador Clayton, irmão do Júnior, e abraçou a banda. Abraçou. Não, eu quero essa banda pra mim, quero bancar vocês. E a gente foi a São Paulo de novo, em 2001, com o Doce Mel já, formação do Doce Mel. Aí fomos, aí ficamos lá, acho que uns dois anos e tal. E aí, aconteceu aquilo que acontece em vários grupos, né, cara? Às vezes, a gente não tá preparado pra aquilo que acontece, né? O sucesso, aquela situação toda. E houve, assim, um problema interno que acabou rachando a banda novamente. E eu já tinha até desistido até de cantar, de tocar. E aí o Lelê do Louca Sedução, um abraço pro Lelê que tá me vendo aí, me ouvindo. O Lelê foi o cara que falou pra mim, não, cara, tu não pode desistir, cara. O Lelê já tava no Louca. Já tava no Louca. E o Lelê disse, cara, vamos fazer um negócio, grava uma música, vamos fazer, poxa, vamos escrever junto. Ele me pegou pelo braço, pela mão e veio me trazendo. Então, devo muito a esse cara. Ele me fez acreditar de novo em mim mesmo. Na realidade, eu já tinha desistido, né? E ele falou, não, Alex, vamos lá, vamos lá. E a gente começou a compor junto. Aí a gente escreveu naquele disco, o Pagode da Banca, ali. Ah, você escreveu várias juntas. Muita coisa junto ali, muita coisa legal. E era muito engraçado que o Lelê me ligava, um ligava pro outro, aí o Vitor tava lá e tal, a gente se encontrava. Cara, vamos fazer uma música, a gente sentava pra fazer uma música. Era muito engraçado. Cara, era muito engraçado. E aí, às vezes, a gente combinava de fazer uma, fazer três. Pô, então, e aquilo tudo que a gente fez começou a acontecer. Aí voltou o brilho no meu olho, aí eu comecei. E aí que aconteceu o Alex Samba, né? As coisas começaram a acontecer. Alex, eu vou finalizar esse bloco pra gente arrumar a câmera aqui. E eu vou finalizar com esse, então, eu acredito que essa música, então, Recomeço, foi a volta do Alex Samba. Exatamente. Tanto pra música, pro cenário, né? Realmente foi um Recomeço. A música até veio... Pô, tu veio, veio encaixar. É, veio. Vamos botar aqui, agora são 18 horas 13 minutos, Alex Samba, Recomeço. É uma das faixas do Pagode da Banca, esse que a gente fala direto aqui no Resenha da Metrô, que é um CD que foi... Marcou uma época, com certeza. Dentro de quatro minutinhos, a gente já tá de volta pra finalizar a entrevista com o Alex Samba. A rapaziada do Na Função tá aqui. A rapaziada veio com o EP aqui lançar e vai dar entrevista aqui com a gente também. Beleza? 18 horas 13 minutos. Dentro de cinco minutinhos, a gente tá de volta. É isso aí, estamos de volta. 18 horas 17 minutos. Pessoal que tá curtindo a gente aí, tá acompanhando a gente aqui. Mandar um abraço. Pede para o Alex mandar um abraço para o Pena e o Adriano. Ah, o Pena. Abração. Já comprei o copo que vai ser vendido na festa. Esse aqui tá sabendo. A gente já vê uns copos aqui, ele já tá até sabendo dos copos. É isso aí, conhece? Abraço, Pena. Abraço, Adriano, a galera toda aí. Abraço. Estamos aqui com Alex Samba. Alex Samba, contando um pouco da sua história. WhatsApp da Rádio Nova Metrô 5180 228 228. 5180 228 228. Lembrando que agora no próximo dia 5 tem doce encontro, a volta doce encontro com o André Miguel ali na quadra da Imperadores do Samba. E ainda é aniversário do Piração. Vamos continuar aqui com a entrevista com o Alex Samba. Alex, pós-pagode da banca. Ah, teve aquele que eu te falei, né? Que eu vi os Lambi-Lambi no Centro, 2005, isso, 2006. Isso. De um CD que seria gravado na cervejaria Zenha. Foi gravado. Ah, isso até deu uma explicação para o público. O que aconteceu? A gente preparou todo o trabalho para ser feito Alex Samba. Aí gravamos, já tínhamos o áudio todo gravado, tudo ok. E no meio do caminho eu recebi uma proposta para entrar num grupo que chamava na época Virou Mania, o nome do grupo. Virou Mania. Porque na realidade o que aconteceu? A minha vida toda eu sempre estive acostumado com um grupo, cantando em um grupo. Eu nunca tive a pretensão de ser cantor solo. Na realidade eu virei um cantor solo, assim, porque o cara, sabe, justamente o Lelê me falou para mim continuar e tal. E porque não tinha um grupo, assim, de repente para mim cantar. Sei lá. Eu virei por acaso, não por opção, assim, né. E aí quando estava já o material todo pronto já para lançar o Alex Samba, veio essa proposta do grupo Virou Mania. Por isso que a galera procura esse áudio no Encontra. O áudio daquele dia está no CD Virou Mania. Tem uma foto minha ali. Ah, mentira. Aquele áudio do dia da gravação. Eu vou botar aqui. É Virou Mania. E aí é o mesmo... Está na internet o CD já? Eu não lembro se a galera chegou a colocar na internet, mas foi esse... Mas tu consegue ele para nós? Eu vou ver se alguém, acho que os meninos de Canoas lá que tocavam comigo, o Alex, que é do Bem à Vontade, rapaziada, tocava comigo no Virou Mania. E aí a gente colocou o áudio no... Esse áudio do... Que foi gravado na cervejariazinha e está naquele disco ali. E aquele áudio ao vivo. Show, cara. Eu não sabia. É. Então tem muita gente que pergunta. Cara, eu fui na gravação, estava lá, cantei. Onde é que está a minha voz? Foi barulho na época. Sim, foi legal. Alex, como é que foi isso depois do Virou Mania? Então, aí a gente acabou por retomar a carreira com o Alex Samba, né? Continuamos fazendo shows e tal. E eu lembro de... Acho que foi em 2000 e... Depois de 2007... Eu lembro que eu comecei a tocar numa casa que chamava Bodega. Bodega que era... Primeiro foi na 24 de outubro, depois veio pra... Ali pra... Na frente do Preto Zé ali. Comecei a tocar lá e tal. Comecei a tocar. Eu tocava os sábados lá. E comecei... Isso depois que fechou a cervejariazinha, né? Depois que tinha terminado lá. Comecei a tocar ali. E... Fiquei, acho que... Durante uns três anos tocando ali com eles. E fazendo o meu show normal. O Alex Samba. Onde tinha o pessoal me chamava e eu fazia show. E ali na... Nesse período que eu toquei no Bodega ali. Surgiu um grupo que chama Samba de Lê. A galera deve conhecer o Samba de Lê. Claro, pô. Que na realidade o Samba de Lê... Era eu, era o Demetrios, era o Igor. Era a banda da casa do Bodega, né? Que acabou virando o Samba de Lê. Ficamos trabalhando, acho que, mais de três anos juntos. Eu não lembro bem o tempo. E aí... Daqui a pouco, cada um seguiu o seu rumo, né? Eu tive que retomar a minha carreira com o Alex Samba. Porque começou a impactar a agenda também, né? O Samba de Lê começou a tocar muito. E eu também tava tocando. A gente tava... Começou a impactar. E como eu tocava violão no Samba de Lê e cantava. Eu acabaria atrapalhando os meninos que dependiam do cara do violão, né? Tinha o Igor pra cantar. E era tu e o Igor de vocal. Eu, o Igor e o Demetrios também. Que cantava com a gente também hoje. Demetrios Boêmio. Deve ter vindo a caixa de ver aqui. Claro, pô. É, o time era pesado. Tudo bem, cara. O negócio era... O negócio era... Era eu, o Igor e o Demetrios. Quem viu, viu. O negócio era... Então... Cara, e aí... O Demetrios seguiu a carreira dele. Eu segui a minha. E o Igor ficou à frente do Samba de Lê. E o que aconteceu? Pra gente entrar agora no momento Trilegal e Sabor de Mel. O Mano, na Restinga, o Mano, que toca com vários grupos aí e é do Sabor de Mel, me chamou um dia e falou... Pô, Alex, quem sabe a gente monta a banda aí pra fazer alguns shows e tal, alguma coisa assim, só pra lembrar. De repente a galera e tal. A gente se reuniu, conversou e tal. Mas foi uma conversa bem informal, assim. Ah, vamos. Quem sabe vamos, né. Então vamos. E nesse lance de vamos aí, algumas pessoas ficaram sabendo disso e já contrataram a gente pra tocar. A gente já fez Réveillon, fez não sei o que e tal. E a gente nem tinha, assim, a pretensão de já sair fazendo show. Só que as coisas começaram a acontecer, porque a banda escreveu uma história. Então, quando as pessoas imaginaram que a banda voltou, queriam contratar a banda. Mas até antes disso, só pra pegar o gancho, o que é o Trilegal, o projeto Trilegal, o que aconteceu antes da volta do Sabor de Mel? Eu, o Cadinho e o Everton, a gente conversando entre nós, na época lá na Estação 910, a gente pensou em lembrar as músicas do Trilegal. E a gente não sabia como, porque na realidade eu não estava ainda no Sabor de Mel na época, né. Isso aí foi antes, né. O Everton e o Kleber estavam no Dorinho, mas eu acho que o Cadinho não sei se estava no Senzala. E a gente queria lembrar aqueles momentos. A gente pegou a banda Solute na época, que era o Blades, a galera toda. Conversamos com eles e eles prontamente montaram um show e a gente começou a tocar. Só as nossas músicas do Trilegal, numa segunda-feira na Estação 910. Cara, a gente começou ali com 50 pessoas, 80 pessoas, daqui a pouco a segunda-feira não tinha lugar, ficava a gente na rua pra ver aquilo. E a gente, na realidade, não tinha noção do tamanho que era o Trilegal pra gente, não tinha noção até ver aquilo. E aí, o que aconteceu? A gente percebeu que era algo maior do que a gente imaginava. E a gente começou até a fazer, fizemos alguns shows em alguns lugares com o Trilegal. E aí, depois de algum tempo, a casa, na época, o Estação 910, achou por bem finalizar o projeto e tal. Porque tinha um outro projeto que eles tinham, teriam que colocar, já tinham um acerto com esse outro projeto, né. E tiveram que dar uma parada no projeto Trilegal. Beleza, e aí ficou na gaveta. Tá, passou o tempo, voltou o sabor de mel, fizemos a volta do sabor de mel e tal. E aí, o Cadinho voltou pro Senzala, tava no Senzala. E o Peb e o Everett estavam no Dorinho. E a gente conversando. Cara, quem sabe a gente faz o Trilegal com as bandas agora? Meu Deus do céu. Cara, aí é outro Trilegal. Aí é o verdadeiro Trilegal, né. Lógico. Poxa. Cara, eu vi uma foto num show da Saldanha. Que agora, acho que foi coisa de dois meses atrás. Caramba. Lotado, lotado. Exatamente. E os comentários nos grupos de WhatsApp que eu tenho. Cara, arrepiou, arrepiou, arrepiou. Não, e assim, eu quero te falar o que aconteceu. A gente, assim, decidimos fazer o Trilegal com as bandas, mas não tínhamos local, não tínhamos nada, só tínhamos a ideia. A ideia. E aí, vamos conversar com quem e tal. Eu me dou bem com o Dioguinho da Saldanha, o outro. O Kleber também se dá e tal. Pô, cara, que se a gente vai fazer num lugar que a Saldanha, que de repente o espaço é maior, de repente pra poder acoplar bastante gente ali, a galera poder curtir o show. De repente fazer de dia, num domingo, sabe, mais voltado pras famílias, pra galera, né. Era todo o público. Um lance, a gente pensou assim, tal. E aí, começamos com o Dioguinho e ele prontamente, não, cedo a casa pra vocês fazerem e tal. Beleza. Aí, começamos com todo, só que o que aconteceu? Ele, por entender que aquele projeto era muito grande, que era uma coisa, porque a gente marcou, assim, das bandas locais, a gente marcou uma época, né. A gente marcou os anos 90. Sabor de Mel, Pagode do Arinho e Senzala foram bandas que todo mundo dançou essas bandas nos anos 90, galera. Todo mundo curtiu. E então, o Dioguinho disse, não, então vou fazer uma projeção de show nacional pra vocês, né. Tudo que colocam nos shows nacionais, os mesmos níveis de cartazes, tudo, vamos fazer igual. Ó, quando vai ter tal nacional, vai ser o mesmo perfil de trabalho, vou fazer em cima do Trilegal. Mágico. Meu Deus do céu, o que aconteceu? No domingo do show, quer dizer, um dia antes começou a chover. No domingo do dia do show, choveu de madrugada de 4 da, começou a chover 4 da manhã, sem parar. O cara sabe que é uma show sem parar? Sem parar. O tempo todo, chovendo, 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 chovendo. E nós, poxa, e agora o show, o ingresso vendido e tal, e poxa. E eu, sinceramente, já tava pensando em cancelar, não tinha, né, o que fazer. E nós tínhamos um grupo no WhatsApp da organização do evento, né, e eu chamei o Joguinho ali, Joguinho, agora que vamos fazer e tal, e ele falou, poxa, aí nós estamos tudo na expectativa que pare a chuva. Mas como é um local aberto, e a gente, eu não tenho noção de drenagem, não tenho noção de nada, e eu imaginei, poxa, vai tá tudo alagado, como vamos colocar as pessoas. A gente pensou, eu pensei isso, né. E tava preocupado com o público, pra dançar e tal. E aí, cara, chegou, eu lembro que foi, alguém pode me corrigir dos meninos aí, se eu não me engano, acho que foi três da tarde, ou quatro da tarde, parou totalmente a chuva. Parou. Milagre, assim, parou a chuva. Mas isso, acho que era duas e meia da tarde, eu liguei pro Joguinho e falei, Joguinho, cara, temos que cancelar. Aí ele falou, Alex, nós poderíamos até cancelar. Só que tem um detalhe. Acabou de chegar aqui na frente da Saldanha, oito excursões. É, vieram gente fora. Cara, nós vamos ter que tocar. Eu, eu vou tocar. Meu, com aquela chuva, deu, assim, se eu não me engano, deu mil e cem pessoas no local. Nossa senhora. Um local que, claro, cabe mais de duas mil pessoas. E roda muita gente, muita gente vai, sabe. Mas assim, ó, concentrado, ali tinha mil e cem pessoas cantando as nossas músicas, pessoas com os cartazes. Foi lindo. Aí ali a gente viu o que era o Trio Legal. A força do Trio Legal. E aí decidimos, né, fazer isso, organizar isso, trabalhar com isso. E até assim, ó, focar nisso, né. Focar nisso. Então hoje, até pra galera entender, eu, Alex Samba, faço shows, né. Fora do Trio Legal, eu, Alex Samba, faço shows. Mas assim, a nossa, o sabor de mel, hoje, na realidade, ele tá mais focado dentro do projeto Trio Legal. Por quê? Porque a gente entende que um contratante, ele contratando o sabor de mel, é uma coisa. Né, ele tem um peso. Ele contratando o Dorinho, ele tem um outro peso. Contratando o Senzala, ele tem outro peso. Mas contratando o Trio Legal, ele tem uma festa montada. Ele tem um evento pronto. Ele tem três nomes que vão resolver a festa dele. Então a gente, assim como o acordo, entendeu que é melhor a gente priorizar isso. Trabalhar com o Trio Legal. Porque a gente vai ter uma boa estrutura de som. As pessoas que trabalham no entorno da gente, que nos contratam, nos dão sempre uma infra legal. Então, tipo, é diferente. E o cara também que tá contratando tá tranquilo, ele não vai precisar. Porque o que que acontece, Junior? Tu monta um show com quatro grupos, né? Só pra galera entender. Aí, o primeiro chegou no horário. Se o segundo atrasar, o terceiro vai chegar no horário dele. Se esse aqui atrasar, ele quebra a festa. E o Trio Legal chega todo mundo junto. 11 da noite, tá todos os 30 integrantes lá dentro. É diferente. Com o nosso operador de som, é outra vibe, é outra. Então, a gente entendeu que nem que a gente... Por exemplo, assim, a gente não vai ter um fluxo de show, assim, exorbitante. Mas se nós tivermos seis shows no mês com uma estrutura legal, pra nós tá ótimo. Não tem a necessidade... Ah, eu quero tocar... Claro, todo artista sonha em tocar 30 vezes o mês, 40 vezes. Mas, às vezes... Às vezes não, sempre menos é mais. Tu vai ter qualidade. Tu vai ter um evento, assim, com uma estrutura. Vai ter um baile, né, cara? Uma festa que vai começar da meia-noite, às 5 da manhã. Os caras resolveram a festa, então... Eu tô aqui. Eu tô aqui com a data do próximo evento, que é dia 5 de agosto, sexta-feira, às 22 horas. Swing pra Balançar Trilegal, no Clube Cabos e Soldados, Avenida Veiga 233, no Partenon. Ainda tem o meu amigo aqui, gente fina, DJ Padilha. Exatamente. Conhece a Anzala, Sabor de Mel, o Pagode do Dorinho e o DJ Padilha. Isso aí. Agora vocês estão fazendo essa turnê e estão saindo fora de Porto Alegre? Já, já temos previsão. A gente fez um show, inclusive, um mês retrasado, a gente fez um show em Pelotas. Mas lá em Pelotas a gente fez só com os cantores do Trilegal, né? Foi até a Banda Sem Comentários junto também. Fizemos com os cantores e com a banda local lá, o Emerson Nunes. Que é um cantor de lá, que era do Coro Brasil. Nos acompanhou com uma banda muito boa. Um abraço a Emerson Nunes e toda a galera aí. Uma banda de uma qualidade ímpar, né? Com a mesma qualidade que era o Coro Brasil. Nos acompanhou lá e a gente fez um show muito legal, cantando só músicas nossas. E a galera vindo junto, cara. É o... Então, quero convidar a galera para o dia 5, então, nos Cabos Soldados. O que que a gente vai... Só para a galera entender o que que vai acontecer lá. Em todos os shows que a gente for fazer, a base do nosso show sempre vai ser as nossas músicas. Músicas que a galera curtiu, que a galera conheceu, que a galera... As músicas do Trilegal, inclusive, né? E mais os nossos sucessos. Fora isso, a gente vai valorizar o quê? Os anos 90. O que a gente viveu. Sim. Então, assim, ó. A gente tem cantores caros, amigos meus, que nem o Ferrugem, que nem o próprio Mumuzinho, toda a galera. Que a gente também toca o som deles. Mas nesse dia, a gente vai tocar o que a gente viveu. A gente viveu o Negritude. Vai jogar a época ali. Exatamente. A gente viu, só para contrariar, a gente vê o Raça Negra. A gente vai tocar isso no nosso show. Exatamente com os arranjos fiéis ao que aconteceu na época. E mais as nossas músicas. Então, é uma festa totalmente voltada para os anos 90. Eu acho que vai ser muito legal. Bacana. E, ao mesmo tempo, tem a carreira Alex Samba, que me fala, acho que fora do ar. Vai vir uma nova música aí, né? Uma nova música também, pintando. Então, a gente está trabalhando direto. Um abraço para o Lu também, do Natal do Lu, meu amigão aí. O nosso colega aqui. Parceirão. A gente está fazendo algumas coisas juntos. Um abraço, Lu. Um abraço para toda a galera do Sabor de Mel também, que estão nos ouvindo. Senzara e Dorinho também, né? Um abraço para o Cicé, que também está trabalhando junto nesse evento lá do dia 5. Ele é o produtor do evento, que está fazendo lá com a gente nos cabos, né? E um abraço para a minha família, para toda a galera que está no evento. Se eu for mandar um abraço para todo mundo aqui, o Júnior aqui, nós vamos ficar o dia todo mandando abraço para a galera. Mas é isso aí, são 18 horas e 33 minutos. O WhatsApp da Rádio Novo Metrô é 5180-228-228. Contamos aqui, registramos mais uma história. Uma história que eu queria conhecer. Admito que eu queria conhecer essa história. Eu queria saber onde é que foi o desencontro, o encontro com o Lele. E saber que estou mantendo a história viva, que é uma das metas da Rádio Novo Metrô. É manter a história viva. A gente toca aqui direto, coisas que tocavam na antiga Metrô e naquele... Quem viveu aquele tempo que fui eu. Certo. Foi eu, foi tu, o Israel, todo mundo. Te trazer de volta a essência do pagode gaúcho, do samba gaúcho. É o que a gente tem a meta aqui na Rádio Novo Metrô. Na Rádio Novo Metrô. Então é isso aí. Próximo dia 5, Sabor de Mel, Senzala e Dorinho ali junto com o DJ Padilha no Cabos e Soldados. Fica o convite aqui. E é isso aí. Agradecer a tua presença, Alex. E estou acompanhando a tua carreira aí sempre. O Alex me chama. Junior, me manda aquela, me manda aquela, me manda aquela direto. O Junior é o cara que mantém o nosso repertório. O cara não acha a música, procura o Junior Belo. É o cara que resolve. Se você está ouvindo aqui, está me vendo aqui, estou montando um grupo, chama o Junior Belo que ele resolve. Gente, outra coisa que eu queria falar, falando de repertório, eu não chego a dizer que isso é uma polêmica, mas é um assunto bem discutido entre as rodas até. Vou falar isso com o Junior Belo, que é um cara que posta tanto samba, quanto pagode, quanto swing, posta todo tipo de música. Existem algumas pessoas que comentam assim, o samba tem diferença do pagode. Eu, na minha humilde opinião, de músico, de um cara que viveu, vive isso aí há 20 anos, a gente tem realmente, claro, se você pegar o samba do Cartola, do Candê, os caras mais antigos, isso é o samba de raiz, que é o samba que iniciou tudo, vamos dizer que começou tudo, os caras lá de trás. Mas, pelo que a gente aprendeu da música, o pagode, ele não é um gênero, o pagode é uma festa, o pagode é um apelido que se dá para uma reunião. É, então, a galera, eu até nem sabia o que ele tinha falado sobre isso, mas, assim, ó, quando eu morei em São Paulo, eu vou pegar por base em São Paulo, toda roda de samba que a gente chegava para dar uma canja, né, às vezes, claro, a gente por respeito perguntava para os caras, né, para te ver como a cultura deles é diferente. A gente perguntava, cara, o que a gente toca aqui, toca samba ou pagode? Sabe o que o cara falou para mim? O cara toca música boa. Tu vê. Entende. Então, assim, ó, música boa vai ser sempre bem recebida, música boa. Tanto é que o Ferrugem, né, que é um cara, vamos supor, do pagode atual, gravou com o Reinaldo. É. Se a gente pegar, assim, esses parâmetros, o Mumuzinho gravou com o Zeca. Então, quer dizer, música boa, a música boa é música boa. Agora, se a música não tem aquela qualidade, realmente, sabe, é diferente, mas a música é música, não existe distinção. É bom dar esse recado aí, o pessoal prezar pela qualidade, né? Exatamente, a qualidade, sempre qualidade. É isso. É isso aí, muito obrigado mais uma vez, Alex Samba. E vou finalizar aqui o resenha. E a rapaziada do Na Função, o grupo Lá de Gravataí, que está lançando o EP, está aqui até o dia clarear. Tu ganhou esse aqui, né? Ganhei já. Esse aqui é teu, né? Já vou tocar, já vou tirar a música dos caras e vou tocar. Isso é uma das coisas que a gente até falava no projeto, né? Um grupo tocar... As músicas daqui. Exatamente, porque na realidade, assim, Júnior, às vezes, as pessoas não entendem o que que aconteceu, assim, a nível de um grupo estourar numa região, né? Se a gente lembrar, pegar, se o pessoal ali pesquisar, vai ver que na época que estourou na Bahia o Tchan, estourou um movimento. Estourou o Tchan, estourou o fulano, fulano, fulano. São Paulo não foi só o Catinguelei, veio o Catinguelei, veio o Soweto, veio... No Rio não veio só o fulano, veio o movimento. Exato, tem que se unir. Mas por quê? Porque um tocava a música do outro. Então, aqui em Porto Alegre já está começando isso. Alguns grupos, uns tocam as músicas, vai chegar a região inteira lá com força. Isso aí. Então, é isso aí. Uma coisa até para me finalizar dizendo, eu conheci a música do Favela Social no AP. Como é que é a música do AP? A música do AP, na Favela Social, eu conheci através do grupo Sem Limites do Parthenon. Porque o Sem Limites botava no repertório. Quem é que canta essa música? Isso é muito bom. E é um grupo cantando uma música de um grupo daqui. E tu é um cara dos responsáveis por fazer a galera pegar esse clique, essa cultura, de começar um a tocar a música do outro. Porque, na realidade, todos ganham com isso. A gente ganha com isso, o movimento ganha com isso. Exatamente. O Rio Grande do Sul ganha com isso. Mais uma história registrada. Terça-feira, quarta-feira, já estará no YouTube. O Israel vai colocar lá para a gente. E quem estiver acompanhando agora, que eu também passo um tempão curtindo as entrevistas lá, e aprendendo, e aprendendo, e o que a gente tem que fazer, o que foi feito. Porque a gente tem que achar uma saída. Exatamente. A gente tem que achar uma saída. Agora são 18 horas e 38 minutos. Vamos lá, pagode do Dorinho, lembranças de você ao vivo. Tudo vai lembrar você agora Tereus que querer Dessa hora que te conheci É Lembranças que me faz lembrar a hora Tereus que querer Tereus que querer